Olá galera, meu nome é Volta Fernandes do Canaril do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, estou passando aqui para deixar mais uma dica para vocês aí, tá? Continuando com a gripe, né? Estou meio gripado ainda, mas vocês me desculpem aí, tá? Caso eu venha tossir aqui durante este vídeo, tá bom? É um vídeo pequeno, tá? Não tem necessidade de eu ficar prolongando este vídeo para explicar para vocês aí o porquê de vocês estarem umedecendo a farinhada, se vocês optarem por isso, beleza? Ao você molhar esta farinhada, umedecer esta farinhada, você vai fazer com que seu canário aceite melhor esta farinhada, tá? As farinhadas, elas vêm secas, né? Então tem canários que recusam comer esta farinhada seca Se você notar que seu canário não quer comer esta farinhada, você pode umedecer esta farinhada, tá bom? Vou passar passo a passo aí para vocês, como vocês podem estar fazendo para umedecer e deixar no ponto aí para os seus canários, beleza? Só que primeiro eu peço para vocês aí, quem não for inscrito, que se inscreva no canal aí, por favor A clica aí no sininho, tá? Para dar uma ativada na sua inscrição Todos os vídeos que eu fizer, vai aparecer para vocês aí em primeira mão, tá bom? Deixa um like aí já, 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 já deixa um like aí, beleza? Deixou o like aí? Então é isso aí, muito obrigado, viu? Então vamos lá, se inscreveu também? Aí, ó, valeu, muito obrigado, viu gente? Então vamos lá, né? Como eu lá ia dizendo, se você umedecer esta farinhada, os canários que recusam comer esta farinhada seca, Ele vai passar a comer esta farinhada, tá? Fica mais fácil dele estar aceitando esta farinhada, beleza? Úmida, né? Aí você umedeceu, ele vai estar comendo Quando os filhotes nascerem também, tiverem filhotes aí em época de reprodução Você pode estar colocando esta farinhada úmida para o casal alimentar os filhotes, tá bom? E quando tiver filhotes também ali saindo do ninho, buscando o alimento, querendo alimentar sozinhos Você coloca lá este comedor com a farinhada úmida, que os filhotes vão estar aprendendo a comer melhor ali aquela farinhada, tá? Eles vão aceitar melhor, vão estar iniciando ali a sua alimentação sozinho mais facilmente, beleza? Ajuda bastante, viu? Sem contar que a farinhada úmida também ajuda mais na digestão, beleza? Mas é isso aí, gente, se você quiser fornecer úmida, se tiver nesses casos aí que eu falei com vocês nesse vídeo, beleza? Não deixe de fornecer farinhada, viu gente? Farinhada é excelente aí Forneça em um comedor aberto, tá? Não coloque em comedor fechado, estampado não Esses melú também eu não recomendo Coloca em um comedorzinho desses abertos, coloca ali centralizado ali no centro da gaiola Fora do... não coloca por baixo dos puleiros, tá? Para os pássaros não ficarem ali defecando em cima daquela farinhada Coloca ali longe dos puleiros, tá? E deixa ali que seus canais vão estar comendo essa farinhada fácil, fácil, beleza? E, gente, estou falando rápido hoje, né? Para o vídeo não tomar muito tempo de vocês aí, tá? Para você umedecer essa farinhada, gente, a melhor forma de você umedecer é com água filtrada, tá bom? Não precisa ser água morna não Não pode ser gelada, gente, tirar da geladeira e umedecer não, tá bom? Coloca água em temperatura ambiente aí, água do filtro ali, excelente, tá bom? Coloca ali uma camadinha de água dentro do bebedouro, dentro do comedor, tá? Coloca ali uma camadinha de água, né? Um pouquinho de água ali E polvilhe essa farinhada por cima Vai polvilhando até tampar toda essa água ali Tampou a água, ela vai inchar, a farinhada vai absorver essa água, vai ficar úmida ali no ponto Aí você pode colocar lá Se você quiser misturar também com a colher, está umedecendo ela ali, misturando, ajudando ali com a colher Beleza A farinhada tem que ficar mais consistente, tá? Ela não pode ficar muito rala, senão os canários não comem não Tá bom? Ela não pode ficar ralinha não, ela tem que ficar consistente Tipo um angu, tá bom? Não tão consistente, mas quase tipo um angu ali, tá? Uma polenta, não pode ficar muito mole não A polenta também é muito mole, né gente? Então, melhor como se fosse um angu ali, aquela pasta, tá bom? Não coloca muito úmido, não pode ficar água acenta ali não Beleza? Nem muito mole não Beleza aí? Então é isso aí, gente Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí pra mim Como eu já disse no início do vídeo É um vídeo que não tem precisão aí de ficar alongando Porque é uma coisa muito úmida, é muito fácil, tá? Não aconselho vocês a umedecer com leite, tá? Ficar inventando moda não Se vocês quiserem estar colocando aí suco de laranja madura Pode colocar, tá bom? Pode umedecer com suco de laranja Mas tem que estar bem madura, beleza? Madurinha, beleza? Pode umedecer ali Mas não coloque todo dia não, gente Esse suco de laranja não O suco de laranja de vez em quando você coloca aí nessa farinhada pra umedecer, tá bom? Essa farinhada úmida você tem que retirar todo dia À tarde, retira essa farinhada, descarta No outro dia você coloca uma outra nova pra ele ali, úmida Porque não pode comer essa farinhada úmida Porque ela já fermentou, já estragou E seu pássaro vai acabar comendo ali, né? Se ele quiser comer, vai acabar comendo e danificando a saúde dele aí, beleza? Então é isso aí, gente Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí pra mim Se inscreva no meu canal, tá bom? Lembrando aí também que... Tô só prolongando aí, gente Pode colocar um ovo se você quiser umedecer com ovo também Pode misturar ali, tá bom? Show de bola? Então é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí pra mim E se inscreva no meu canal, gente Muito obrigado Que Deus abençoe a casa de cada um de vocês E abençoe a vida de todos vocês sempre Um abraço Muito obrigado mesmo, de coração aí Tchau